Noite silenciosa de Natal Luzes na avenida principal Luzes em lares cristãos Imos lembrando Jesus Tempo de lembrar que Deus o enviou Deus de Deus, luz da luz é Jesus Tempo de lembrar que Deus o enviou Noite esplendorosa de Natal Deus vem nos livrar de todo o mal Preces com os lares cristãos Se nos lembra do Jesus Deus de Deus, luz da luz é Jesus Tempo de lembrar que Deus o enviou Deus de Deus, luz da luz é Jesus Tempo de lembrar que Deus o enviou Tempo de lembrar que Deus o enviou Queribunun Jack Jornal Deilitada Enfim Obrigado.